Fala galera, beleza? Cris na área, bora lá, tá liberado Coreia, não sei se no momento da gravação já liberou do Japão também, eu tinha visto um pouquinho atrás, não tinha liberado ainda, mas os servidores da Coreia já liberou o pré-download para Black Clover Mobile, beleza? Já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito e uma coisa que eu queria atentar com vocês, que eu não tinha percebido, não tinha atentado para isso, é o seguinte, a versão Coreia e japonesa, ela vai ser liberada antes para a gente, vou explicar o porquê. No vídeo que eu trouxe anteriormente falando que o pré-download ia ser liberado, dia 23, eu esqueci de um detalhe, o fuso horário são de 12 horas, então no dia 22 hoje aqui, dia 22 do 5, a partir de meio dia lá na Coreia e no Japão já é dia 23, então tem esse detalhe, por isso que para a gente aqui chegou no dia 22, né? E a mesma coisa vai ser no lançamento, quando os servidores abrirem dia 25, né? Que está programado para abrir dia 25, para a gente a abertura vai ser dia 24, ali por volta de, creio que de meio dia, meio dia e meio, meio dia e quarenta, tá? Por conta desse fuso horário, então não vai ser dia 25, dia 24, os servidores já estarão abertos para a gente, e trouxe aí essa notícia rápida aí para vocês, só queria estar avisando para vocês que os servidores já estão abertos, já pode fazer aí o seu pré-download do jogo, beleza galera? Tamo junto, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, me diz aí qual versão você vai baixar nos comentários, talvez eu vá mudar para a versão japonesa, e vou trazer bastante conteúdo do Black Clover Mobile, totalmente free to play, beleza? Tamo junto, até a próxima, é nóis!